Esse debate pode ser sempre duro, as perguntas são muito pertinentes e é importante, acho que fazer da forma como a V. Exª fez, mantendo o diálogo aberto e, para isso, o que eu acho necessário, por vezes, fugir do excesso de retórica, por vezes, fugir de algumas questões ofensivas. Por exemplo, ouvi aqui anteriormente comparações do projeto com nazifascismo ou com identificação de projetos autoritários. Eu acho que esse tipo de afirmação, além dela ser inapropriada, ela acaba fechando o diálogo e revela, com todo respeito a quem utiliza esse tipo de argumento, uma falta de tolerância em relação ao pensamento alheio. O fato de eu ter trazido esse projeto aqui representando a Jufre também não tem nenhuma identidade específica do projeto comigo, então, referir também a emissário mediático, como foi aqui falado, outra questão ofensiva e não acho apropriado. Mas, indo ao projeto especificamente dito, vou tentar responder rapidamente aqui as questões que foram colocadas. A questão da emenda constitucional. Existe a proposta da chamada emenda Peluso e a Jufre, até quando fez essa formulação na justificativa, consignou que era uma proposta alternativa à emenda Peluso, mas nós somos absolutamente favoráveis que a emenda Peluso fosse aprovada. Nós não fazemos nenhuma questão que a Jufre seja o carro-chefe dessa aprovação. Então, se o Congresso entender da possibilidade de aprovar a emenda Peluso, que ela é até mais ambiciosa do que o nosso projeto, que o projeto da Jufre e o projeto agora apresentado nessa Casa, nós não temos nenhum problema com isso. Ao contrário, ficaríamos inteiramente satisfeitos. E temos aí o exemplo do ministro César Peluso, que foi um ministro que se marcou durante o seu trabalho dentro do Supremo Tribunal Federal por posições muito ponderadas e algumas posições até extremamente garantistas. E apresentou, não obstante, um projeto que o efeito prático é muito similar ao que nós propomos aqui em projeto de lei ordinária. E, não por isso, foi qualificado de nazista, fascista, autoritário ou coisa que o vale. Então, acho que é importante manter o diálogo também, o debate, dentro dos limites aí da urbanidade, quando se debate essa questão. Acima de tudo, porque, quando nós não mantemos essa urbanidade e cometemos exageros retóricos, muitas vezes nós escondemos aí uma argumentação mais substancial. A questão da presunção de inocência, para mim isso é muito simples. A presunção de inocência na nossa Constituição, ela comporta várias interpretações. Aqui nós temos que ser francos os operadores do direito, os juristas, que ela admite tanto a conformação que foi dada no habeas corpus 84 e 078 pelo Supremo, exigindo o trânsito julgado, como a anterior, que era do plenário do Supremo Tribunal Federal. O direito não tem respostas absolutas. Agora, também podemos, como disse lá, recorrer ao direito comparado. Nós temos na França, nos Estados Unidos, a prisão como regra na fase de recurso. E não me consta que sejam países nazi-fascistas, ao que me consta, ganharam a guerra em 1945, os aliados, e não exatamente o regime nazista. Então, eu acho que é absolutamente compatível aí com a presunção de inocência. Claro que há divergências interpretativas. E eu vejo o Supremo Tribunal Federal, em vários julgados dele mais recentes, dando sinalizações de que ele, talvez, reveja a posição no habeas corpus 84 e 078. O maior exemplo é o próprio ministro Peluso. Compunha aquela maioria, saiu e fez uma proposta exatamente oposta àquela interpretação que ele defendeu no 84 e 078. Mas tem outros ministros também. O ministro Gilmar Mendes, recentemente, em entrevista que foi veiculada no Conjur, declarou publicamente da necessidade de rever aquele sistema. O fato é que o sistema, da forma como está, favorece apenas a impunidade daqueles crimes mais complexos, que é exatamente a impunidade dos poderosos. Pode-se falar que existe muita prisão provisória no Brasil, pode-se falar do peso excessivo do direito penal em cima das camadas sociais menos favorecidas, mas o projeto não tem nada a ver com isso. O projeto foca outro tipo de criminalidade, que não é a criminalidade essa que acaba lotando as nossas prisões. Então, invocar esse tipo de discurso também, sinceramente, não tem consistência com o propósito do nosso projeto. No fundo, aqui é argumentar que o direito penal é muito pesado em relação aos pobres para defender que o sistema gere impunidade em relação aos poderosos. A questão do erro judiciário, muito bem colocado pelo senador Valadares. Sempre pode haver erro judiciário. A justiça, infelizmente, é uma instituição humana, ou felizmente é uma instituição humana e sempre está sujeito aos erros. Mas esse erro pode acontecer tanto com o trânsito em julgado como sem o trânsito em julgado. O que o projeto quis fazer para evitar diminuir o erro judiciário foi exatamente estabelecer, olha, então vamos esperar o acordo condenatório em segundo grau. Não vamos seguir lá o modelo francês ou o modelo americano em que a prisão se vai após o primeiro julgamento. Vamos aguardar, então, o julgamento colegiado em segunda instância com deliberação de provas. E, além disso, vamos prever no projeto a possibilidade de ser concedido efeito suspensivo no recurso pelos tribunais superiores, quando demonstrada a plausibilidade. Então, há uma série de válvulas de escape, válvulas de segurança, que nós acreditamos que minorem muito o risco do erro judiciário. Mas não vamos nos esquecer que o processo penal na conformação atual, além de gerar, como disse, essa impunidade de poderosos, ela prejudica outras pessoas. Existe uma vítima de um crime. Por vezes é uma pessoa física, específica, por vezes, é a sociedade. Então, também ouvi algumas frases que me pareciam aqui, o Estado malvado contra um indivíduo bonzinho. Nós temos que proteger o indivíduo no processo penal, mas nós temos direitos das vítimas que devem ser resguardados. Nós temos os direitos da sociedade à integridade do erário. Isso também tem que ser objeto do processo penal. Objeto do processo penal, ou melhor, o processo penal tem por função garantir a defesa do indivíduo, mas também tem a função de garantir a defesa da vítima da sociedade contra o crime. Então, não se pode apenas pensar num lado. E esse processo, da forma como está, com esses processos de crimes mais complexos, levando décadas e, muitas vezes, chegando apenas à prescrição, desprotege exatamente essas vítimas. Por vezes, as mais desfavorecidas. Outra questão do recurso suspensivo. Na prática, o nosso processo penal, embora a nossa lei fale que o recurso especial, o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, na prática tem, porque o Supremo acabou entendendo naquele precedente que não pode haver prisão antes do transjulgado, salvo prisão cautelar. Então, embora a lei fale uma coisa, o Supremo disse outra. Então, o projeto visa mudar essa situação específica. Para evitar também o questionamento de inconstitucionalidade do projeto, ele foi cauteloso ao prever que, mesmo a prisão decretada em segundo grau de jurisdição, ainda assim vai ter uma cautelaridade. Ainda assim vai ter uma cautelaridade. Exatamente para evitar um eventual questionamento da sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Então, existe também esse mecanismo que visa evitar esse tipo de problemática. Agora, tem que ser uma cautelaridade diferente daquela cautelaridade da prisão antes do julgamento até então, porque, senão, o projeto seria inócuo. O que foi proposto no projeto, e aí nós nos baseamos na legislação norte-americana a esse respeito, é que, após o acordo condenatório, há uma inversão da carga de demonstração dessa cautelaridade. Até então, a acusação tem que demonstrar que há risco ao processo e que, portanto, deve ser imposta a uma prisão cautelar antes do julgamento. Depois do acordo condenatório, já havendo uma certeza provisória em relação à responsabilidade criminal do acusado, seguindo a proposição da legislação norte-americana, a ideia é uma inversão do ônus dessa demonstração. viola a presunção de inocência em matéria probatória? Não. Presunção de inocência em matéria probatória significa que a culpa, a responsabilidade criminal deve ser provada pela acusação acima de qualquer dúvida razoável, sem que qualquer ônus probatório seja imposto ao acusado no processo. Mas não significa que outras questões no processo penal não possam haver outras cargas ou regras de decisão que as orientem. Então, para evitar esse tipo de questionamento, nós mantivemos uma cautelaridade, mas é uma cautelaridade diferente. Para finalizar aqui, não quero me estender muito, deixando espaço para todos eles falarem. O que eu acho que é importante? Existe um certo consenso de que o nosso processo criminal não funciona em relação a certos tipos de crime. Em parte, ele funciona muito em relação a outros tipos de crimes. O que se quer com esse projeto é que haja, vamos dizer, condenações e prisões de melhor qualidade dentro do processo penal. Então, o inocente deve ser absolvido, condenado, deve ser condenado e sofrer as consequências do seu comportamento de efetivo. Mas o que nós observamos hoje é uma distribuição não igualitária da justiça criminal. Ela cai muito pesadamente em cima de umas pessoas e cai, se é que cai, ou cai talvez no sentido literal que ela não chega a ser efetiva, em relação a crimes de outros extratos. Essa reforma visa exatamente resgatar a efetividade do processo criminal para essa criminalidade mais complexa. E aqui não é questão de entrar em discussões de classe ou coisa que o vale. A justiça criminal tem que funcionar para todos, tanto para as classes menos favorecidas, como para as classes médias, como para as classes mais favorecidas. Mas o fato é que hoje, crimes praticados por poderosos, pelas vicissitudes do nosso processo criminal, o sistema é extremamente ineficaz. Então, é isso que tem que ser mudado. E não adianta ser em tese contra a impunidade dos poderosos sem que se faça algo realmente a esse respeito, sempre dentro do marco dos direitos e garantias fundamentais. Isso é ponto fundamental. Mas esse modelo que nós copiamos, essas sugestões que nós copiamos de países como França e Estados Unidos, estão longe de ser modelos de países autoritários, nazifascistas ou coisa que o vale. Muito pelo contrário, ambos os países são considerados berços, como disse, da presunção de inocência e democracias modernas, em relação às quais nós podemos pegar exemplos e, eventualmente, trazer para a nossa prática. Então, eram essas as considerações. Adicionalmente, apenas aqui foi falado do excesso de recursos nos processos cíveis. Sim, esse é um problema, mas esse projeto também não pretende ser uma solução para todos os problemas. Então, é uma verificação pontual de problemas dentro do nosso processo penal. E acreditamos que, se ele for aprovado, se os senadores assim decidirem, após a deliberação devida, evidentemente, se essa proposição merecer a graça do Senado de ser, então, aprovada, vai representar um significativo avanço dentro do processo penal brasileiro, sem, com todo respeito, os graves problemas colaterais que foram colocados aqui anteriormente. Não é um projeto de nenhuma maneira radical ou autoritário. Muito pelo contrário, segue uma posição bastante ponderável a prisão a partir do acordo condenatório de segundo grau e com possibilidade de suspensão da execução desse julgado por um tribunal superior, quando demonstrado plausível recurso. A consequência de não se mudar o sistema e adotar apenas medidas cosméticas vai ser que o sistema vai permanecer como está e não é um sistema compatível, no nosso entender, com o modelo que se espera de um Estado democrático de direito, que a justiça deve ser igual para todos. Obrigado.